Estamos aqui com Raquel Alana, diretamente da redação da Rádio UFIS FM. Ela que vai trazer os destaques de hoje do Jornal da UFIS. Então Dionísio, a gente traz como destaque o encontro de residência multiprofissional em saúde mental da UFIS, que discute questões como o fim dos manicômios. E também hoje, dia 15 de maio, Dionísio, é aniversário da universidade. E em comemoração aos seus 50 anos, vai ter uma cerimônia com entrega de medalhas e também a apresentação do coro e orquestra da UFIS, lá no Teatro Tobias Barreto, às 7 da noite. E mais, infelizmente, o Sergipe registra o primeiro caso de morte por gripe H1N1. Saiba mais detalhes às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite, no Jornal da UFIS. Saiba mais detalhes também da nossa programação através do nosso portal, radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.